Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da Série D? A Série D teve os jogos de ida neste último final de semana da segunda fase. A Série D começou com 64 clubes, divididos em 8 grupos, com 8 times cada um. Jogaram em turno e retorno, 14 jogos, e dos 64, 32, 4 de cada uma das 8 chaves, se classificaram. Esses 32 foram para o mata-mata agora a partir da segunda fase, e desses 32 ficarão 16 que já vão para as oitavas de final. Lembrando que a Série D, os quatro primeiros colocados, sobem para a Série C. Então, gente, o seguinte, olha como o campeonato está extremamente equilibrado, muito legal. Foram, dos 16 mata-matas, foram nove empates. Olha que equilíbrio, nove empates. Só dois mandantes, dois mandantes venceram. O Atlético Cearense, jogando no Ceará, claro, e o Itabuna, jogando na Bahia. Dois venceram. E quatro visitantes venceram. Nova Iguaçu, que é do Rio de Janeiro, jogando fora de casa. Brasiliense, que é do Distrito Federal, jogando fora de casa. O Maringá, que ganhou e goleou jogando fora de casa. E o Brasil de Pelotas, que veio aqui em São Paulo e ganhou do Água Santa, que é do Paulistão, hein? Olha que grande resultado do Brasil de Pelotas. Enfim, vamos falar de tudo isso e, principalmente, debater já os jogos de volta no próximo final de semana, quando teremos os 16 classificados. E aí eu vou informando pra vocês, na semana que vem, quais são os mata-matas das oitavas de final, hein? Olha que legal. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer a inscrição aqui no canal do Liza Demar. Ativem o sininho, hein? Cada novo vídeo. D, C, B, Bzinha do Paulista, Copa Paulista, tudo lá pra você. E se você quiser curtir, teve a 1, a 2, a 3, a 4 do Campeonato Paulista, tá tudo lá na playlist pra você acompanhar e ver, rodada por rodada, como foram essas competições, tá bom? Então tá bom. Vamos começar, então, falando dos jogos que aconteceram sábado e explicando detalhe por detalhe. Por exemplo, sábado agora, no último dia 27, tô gravando o vídeo, segunda-feira, dia 29. Sábado agora, nós começamos com Jacuipense 0 e Iguatu 0. O jogo foi em Pituassu, em Salvador. O Jacuipense joga lá. O Jacuipense foi a terceira colocada do Grupo 4. O Iguatu, que é do Ceará, foi o segundo colocado do Grupo 3. 0 a 0 o primeiro jogo e agora a gente vai ter o jogo de volta. O jogo de volta, eu vou até pegar aqui na minha tabelinha, o Iguatu vai jogar agora em casa. Vai jogar no Ceará e a gente precisa ver agora que dia vai ser no próximo sábado também. Foi sábado agora 0 a 0. Agora, Iguatu e Jacuipense jogarão no Morenão, que é no Ceará, lá em Iguatu, na cidade de Iguatu, às 16 horas do sábado, dia 3 do 8. Novo empate, pênaltis. Direto, pênaltis. Quem vencer, está classificado, vai para as oitavas de final. Iguatu do Ceará e Jacuipense da Bahia. Outro 0 a 0 ficou Tocantinópolis, jogando lá no João Ribeiro em Tocantins, com Manauara, que é do Amazonas. Então, Tocantinense... Opa, desculpa. Tocantinópolis, de Tocantins, com Manauara. Manauara fez uma campanha de invencibilidade jogando muito, primeiro colocado do Grupo A1. E o Tocantinópolis foi o quarto colocado do Grupo A2. Então, veja que agora, no primeiro jogo, jogando em casa, o Tocantinópolis conseguiu segurar o Manauara, que fez grande campanha. Enfim, no próximo sábado também, jogando agora lá no Ismael Benigno, no Amazonas, o Manauara encara o Tocantinópolis, sábado 3 do 8, às 16 horas. Novo empate. Qualquer resultado, 8x8, 0x0, você vai para os pênaltis e quem vencer também está nas oitavas de final. A primeira vitória fora de casa foi do Brasiliense. O Brasiliense fez uma campanha excelente. Foi o primeiro colocado do Grupo 5, pegou o quarto colocado do Grupo 6, que é o Real Noroeste do Espírito Santo, que foi se classificar na última rodada. O jogo foi lá na Barra de São Francisco, no Joaquim Souza, e o Brasiliense foi lá, fez 2x0, gols do Joãozinho e do Nenê Bonilha, um em cada tempo, e abriu uma grande vantagem. Grande vantagem por quê? Porque o Brasiliense agora vai jogar em casa, lá na Boca do Jacaré. O jogo está marcado, deixa eu ver aqui, para o domingo, né? Para o domingo, 15 horas. Domingo, 4, 2, 8, 15 horas, no Cerejão, a poupa da Boca do Jacaré. E aí, pode até perder por um gol de diferença o Brasiliense, que se classifica. O Real Noroeste precisa fazer dois gols de diferença para levar para os pênaltis. E se quiser classificar no tempo normal, 3x0. Mas pela diferença e pelas campanhas, acredito que o Brasiliense está bem encaminhado com a sua classificação. Mesma coisa, eu falo do Maringá, que foi jogar com o Novo Hamburgo, né? Lá no estado do Vale, em Novo Hamburgo, e meteu 4x2, né? O Júlio Rodrigues fez dois gols, o Robertinho e o Moraes fizeram os gols do Maringá. O Tito contra o Pabllo fizeram os gols do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo foi o quarto colocado do Grupo A8, se classificou também na última rodada. Enquanto o Maringá foi o primeiro disparado ali do Grupo A7, fez uma campanha maravilhosa. É um time que tem uma estrutura e, com todo respeito, para mim, é lógico que o futebol é em campo. Mas para mim, decretou só a classificação. Mas vamos lá, o jogo de volta vai ser no próximo domingo, 4 do 8, às 18h30. Lá no Willi Davids, em Maringá, podendo perder até por um gol de diferença. Se perder por dois o Maringá, aí nós vamos para os pênaltis. Só por três gols ou mais, o Novo Hamburgo se classifica no tempo normal, tá bom? Outro empate, Princesa, Princesa do Solimões, do Amazonas, com o Autos do Piauí. Empataram 1x1, Aleph para o Princesa, Juan para o Autos. O jogo foi em Manacapuru, o popular Jubeltão, na cidade de Manacapuru. E o Princesa do Solimões ficou no 1x1 com o Autos. Agora, o jogo de volta vai ser no Piauí, domingo, 4 do 8, às 16h, lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina. Então, o Autos vai receber o Princesa lá, novo empate e pênaltis, quem vencer está classificado. Também no 1x1, e também no time do Amazonas, Manaus e Maranhão empataram 1x1. O Brunão marcou para o Maranhão, o Renanzinho empatou para o Manaus. O jogo foi lá na Arena da Amazônia. O Manaus, que caiu da Série C o ano passado para a Série D, está tentando voltar. E o Maranhão, que vem com grande campanha, apesar de vários dos seus principais jogadores, foram negociados. Último deles, o Camarão, que veio aqui para o Botafogo de Ribeirão Preto. Enfim, o Cave, também foi para o Sampaio Correia na Série C. Mesmo bem desfalcado, empatou fora de casa o Maranhão com o Manaus 1x1. Evidentemente, agora a gente vai ter o jogo no Maranhão. O jogo, deixa eu ver aqui na minha tabelinha. Acho que esse jogo vai ser domingo. Domingo, 16 horas, o Maranhão joga lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Novo empate, pênaltis. E aí, quem vencer está classificado. Outro 1x1 de dois times bem equilibrados, hein? O América de Natal com o Retro de Pernambuco. Duelo nordestino espetacular. O Luizinho fez 1x0 para o Retro, jogando lá na Arena das Dunas em Natal. E o Rafael Jansson empatou para o América. Jogo muito, mas muito disputado. O Retro fez grande campanha, foi segundo colocado do A4. O América foi terceiro do A3. Então, veja que até as campanhas foram mais ou menos parecidas. E aí, esse 1x1 fez com que agora... E isso é legal, cara. Esse jogo foi na Arena das Dunas em Natal, né? Foi a Arena de Copa do Mundo. Agora vai ser em outra Arena de Copa do Mundo. Vai ser na Arena Pernambuco. No domingo agora, 4, 8, 16 horas, aquela coisa. Empate. Pênaltis. Quem vencer está classificado. Mas você vai pegar um time forte e vai ficar pelo caminho. Ou o América ou o Retro são dois times competitivos que investiram, tem bons treinadores, tem jogadores experientíssimos, mas um deles vai ficar pelo caminho, já não vai nem para as oitavas e final. Olha que coisa, hein? E qualquer um deles seria favorito indo na sequência. Mas um vai ficar pelo caminho, porque dois times, no meu entendimento, fortes e competentes e com bons elencos se enfrentaram. É o popular mata-mata, né? Ainda no sábado, a gente teve também misto zero, lá na Arena Pantanal, outra arena que foi de Copa do Mundo, né? Misto zero, portuguesa carioca zero. Então também ninguém saiu na frente, né? Agora a portuguesa, no próximo sábado, 3 do 8, lá no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, recebe o misto. Quem vencer está classificado e novo empate. Pênaltis. Vamos para o jogo do último... Não, teve mais dois jogos do sábado. No sábado, aqui em São Paulo, que na verdade é em Diadema, no grande ABCD aqui de São Paulo, o Água Santa perdeu de virada no Brasil. O Água Santa, time que disputa paulistão, o ano passado foi vice-campeão paulista, trouxe o Guilherme, que foi campeão com o Veloclube na Série A2 deste ano, enfim, fez 1x0 com o Gustavo Xuxa, mas o Brasil de pelotas virou com o Mário Henrique e com o Lucão. Olha que resultado expressivo do Brasil. 2x1 aqui em São Paulo, na casa, na casa do Água Santa, né? Agora, o Brasil tem uma grande oportunidade de se classificar dentro de casa. O jogo vai ser domingo, 4h do 8h, às 16h, lá no Bento Freitas, em Pelotas, joga pelo empate o Brasil. O Água Santa vai ter que vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou por dois ou mais para se classificar no tempo normal. E o último jogo do último sábado foi com outro time paulista. O Avenida, lá em Santa Cruz do Sul, no estádio do Eucaliptus, recebeu a Inter de Limeira e empataram por 0x0. Boa vantagem para a Inter de Limeira, que agora vai jogar no Major José Levy Sobrinho, no próximo sábado, 3h, 8h, às 16h, para o Vitória Simples. E quem vencer, na verdade, qualquer resultado, está classificado. Novo empate, vamos para os pênaltis. A vantagem da Inter é que vai contar com apoio, que também disputa o Paulistão como Água Santa, vai contar com o apoio da sua torcida. No sábado, um duelo, já ia falar paraibano, um duelo nordestino, com dois times competentes também que investiram, o Asa de Arapiraca de Alagoas e o 13 da Paraíba de Campina Grande. Jogo também que um vai ficar no meio do caminho, dois times que eu acreditava que brigariam e podem brigar, um deles vai brigar, né? O Tiaguinho cobrando falta, o Tiaguinho faz muito gol só que cobrando falta, hein? Bom jogador, esse aí é um dos artilheiros da competição, depois eu vou passar a lista de artilharias para você. E o Didina também faz gol a torto e direito no Asa e empatou para o Asa. Esse jogo foi lá no Coaraci Fonseca, lá em Arapiraca, na Alagoas, e agora o jogo de volta vai ser no próximo domingo, acho que é no Amigão, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui, 13 e Asa, com o Amigão, em Campina Grande, 16 horas, domingo, 4 do 8. Jogaço, quem vencer está classificado, empate é pênaltis. O Atlético Cearense venceu Itabaiana do Sergipe por 1x0 lá em Horizonte, no estádio Domingão, né? Ganhou por 1x0 o gol do Ari. Aliás, o Ari, que fez o gol do Atlético Cearense, é o artilheiro isolado com 9 gols. O Ari do Atlético. Olha nele, hein? Artilheiro isolado com 9 gols, dessa Série D, fez 1x0 e levou uma vantagem lá para o Barretão, na cidade de Lagarto, onde o Itabaiana vai receber. O Atlético Cearense no próximo domingo, 4 do 8, às 16 horas. Claro, o Itabaiana tem que ganhar por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou por dois ou mais, para poder se classificar no tempo normal. O Atlético Cearense saiu na frente. Mesma coisa o Itabuna, também jogando no Pituassu, mas no domingo, Pituassu em Salvador, o Itabuna venceu o Anápolis por 1x0 o gol do Riquelme. Gol do Riquelme. Agora, o Anápolis recebe lá no Aníbal Batista de Toledo, lá em Anápolis, o Itabuna no próximo domingo, 4 do 8, às 16 horas. Tem que vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou por dois ou mais para se classificar no tempo normal. O Itabuna joga pelo empate para se classificar. Quem ganhou bem fora de casa foi o Cianorte do Paraná. Foi jogar com o Costa Rica no Espírito Santo, lá na cidade de Costa Rica, no Laertão, e meteu 3x1. Rian Filipe, Rafael Carvalho e Rian Filipe de novo. Fizeram para o Cianorte, o Pedro Neto descontou para o Costa Rica. Vitória expressiva, o Cianorte forte, é um time que tem SAF, é um time com empresa, bem organizado. Vai jogar no próximo domingo, 4 do 8, às 16 horas, lá no Albino Turbay, lá na cidade de Cianorte, podendo perder até por um gol de diferença que se classifica. Situação privilegiada. Privilegiado, Cianorte também é muito mais forte no meu entendimento. No domingo ainda, no Piauí, lá em Teresina, no Albertão, River e Porto Velho empataram por 2x2. River do Piauí, o Porto Velho de Rondônia. O Edrian e o Leandro Amaro fizeram do River, o Luan Viana e o Fagner fizeram do Porto Velho. 2x2, o jogo ficou equilibrado, um jogo com muitos gols e agora você tem a vantagem, né? O jogo agora vai ser o Porto Velho, vai jogar em casa, no próximo sábado, 3, 2, 8, 16 e 30, lá no Aloysio Ferreira, em Rondônia. Lá no Aloysio Ferreira. E o Porto Velho e o River, quem vencer se classifica, 9 empate, pênalti. E finalizando os jogos da segunda fase, os 16 mata-matas, o craque jogando em Catalão, lá em Goiás, perdeu para o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro por 1x0, gol do Xandinho. O jogo foi no Genervino da Fonseca, lá em Catalão, e mesmo jogando em casa, o craque não conseguiu segurar o Nova Iguaçu, que fez campanha espetacular, foi o primeiro do seu grupo, né? O primeiro do grupo A6. Então, agora, jogando em casa, na cidade de Nova Iguaçu, lá no Jânio Moraes, o Nova Iguaçu, sábado agora, às 15 horas, recebe o craque. Joga pelo empate, qualquer vitória, Nova Iguaçu. O craque precisa vencer por 1x0, pelo menos, ou por um gol de diferença, para levar para os pênaltis, ou por dois ou mais, para se classificar. Essa é a situação dos jogos de ida, dessa segunda fase da Série D. Lembrando que os artilheiros são o Ari, do Atlético Cearense, isolado, com 9 gols. Aí, o Tiaguinho, que marcou de falta do 13, é o segundo com 8 gols. E aí, com 7 gols, você tem o Felipe Pará, do River, o Mascote, que é o Franklin, do Retro, e o Luan Viana, que marcou também, do Porto Velho. Esses estão brigando pela artilharia. Enfim, vou acompanhar tudo no próximo final de semana, e prometo que na próxima segunda-feira, eu venho, dia 4, né? Eu venho, não só com os resultados dos 16 classificados, mas como também com os mata-matas das oitavas de final. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima! Tchau, tchau!